Vamos trazendo aqui as informações. Dentro do informativo, a gente trazia detalhes dessa história de um indivíduo, né, que ele é deficiente, mas que já havia denúncias de que esse indivíduo, né, praticava tráfico de drogas em fascinal. A gente até nem acreditava que isso realmente pudesse estar ocorrendo. Mas agora a polícia tem elementos que praticamente comprovam que realmente o deficiente praticava o tráfico de drogas. Tá na linha comigo aqui o sempre competente, dedicado, doutor Antônio Silvio Cadoso, é delegado de polícia da cidade de Fascinal, e ele vai trazer pra gente aqui as informações. Doutor Antônio Silvio Cadoso, boa tarde, e realmente essa história vai se confirmando, doutor? Sim, realmente. Boa tarde, Ben Balbo, boa tarde, ouvinte. É, realmente, esse indivíduo, a gente já recebeu informações há algum tempo de que ele estaria traficando. Cumprimos o mandato de busca na casa dele e não encontramos material suficiente para um flagrante. Mas continuavam essas informações chegando à polícia, no sentido de que havia uma movimentação intensa de rapazes durante a noite, de usuários de drogas, e ontem os investigadores fizeram uma campana na Praia da Tarde, próximo à residência desse rapaz, que é paraplégico. E foi abordado um indivíduo que saiu da casa desse rapaz, que é o Edivaldo Olimpo, né, que é o proprietário da casa. E durante a abordagem foi localizado uma porção de maconha, mas esse menino, ele negou que tinha comprado desse Edivaldo. Foi trazido para a delegacia, continuou negando, os policiais retornaram e fizeram nova campana na casa. Nisso entraram mais dois indivíduos na casa do suspeito, e aí de fora a polícia pôde perceber que se tratava de uma comercialização de drogas. Nisso invadiu a casa, ingressou na casa e encontrou o rapaz que é paraplégico, com algumas porções de cocaína no colo, e mais duas porções de maconha. E os outros dois rapazes que entraram na casa, sendo um menor, já estavam adquirindo a droga e um deles já estavam preparando para consumir o menor. Aí nisso receberam voz de prisão, juntamente com a mãe do rapaz que é deficiente, que é uma senhora de 58 anos, que estava no mesmo cômodo. Todos receberam voz de prisão e foram trazidos para a delegacia. E bem como foram aprendidos também em alguns pássaros silvestres que estavam em situação irregular. Mas o fato curioso aí é que o rapaz era deficiente, mas há muito tempo a gente vinha recebendo informação de que ele traficava com o apoio da mãe. Na delegacia, dois dos rapazes que estavam na casa confirmaram que tinham adquirido droga desse Edivaldo, e que já tinham adquirido em outras ocasiões, e que inclusive algumas vezes era a própria mãe que entregava a droga. Então foram todos autuados por tráfico, mesmo o rapaz que foi comprar droga do Edivaldo, também foi autuado por um tráfico privilegiado, porque além dele comprar, ele forneceu para o menor que estava junto com ele. Então todos foram autuados por tráfico e corrupção de menor, porque um dos indivíduos é menor. Agora o deficiente é Edivaldo o nome dele, né? Edivaldo, 29 anos. O outro rapaz que tem o nome dele que também foi autuado por tráfico? É, o Claudemir Leite, 21 anos, esse é o que foi adquirir a droga do Edivaldo, que estava junto com o adolescente, e também repassou parte da droga para o adolescente para consumir. Mas no momento que ele vinha consumir, a polícia fez a abordagem e a prisão. Agora, no meio da tua primeira resposta, eu estava preparando aqui uma pergunta, mas o doutor já até respondeu. A mãe, então, era conivente com o que o filho praticava? Conivente. As informações que chegavam para a gente eram que a mãe era conivente e auxiliava o filho nesse trato de droga. Tem informações que o indivíduo de mau ar trazia droga para ele, mas eram de pequenas quantidades, como os tráficos estão usando esse método hoje para não deixar muita droga em casa, entendeu? Só que as informações dão conta que a própria mãe auxiliava e convivem. Eles vivem em situação precária, convivem até com salário mínimo, mas o menino alega que é usuário de cocaína também, mas não tem como um rapaz que percebe um salário mínimo mensal de benefício adquirir cocaína, porque cada porção de cocaína custa em média R$ 50,00. Então, foi autuado como tráfico e está bem caracterizado esse crime aí. Agora um detalhe aqui só para curiosidade, também não sei se a polícia tem isso. Esse rapaz, ele é deficiente, será que é vítima de algum acidente? A polícia sabe ou não? Sim, foi em 2007. Ele fez um mergulho num rio, acho que atingiu uma pedra. Daí ele teve fraturado duas vértebras. Desde então ele perdeu os movimentos das pernas, né? E já tinha passagem já ele, doutor? Não, ele tinha passagem por furto. Quando era adolescente também, disse que tinha algumas infrações impraticadas, mas ultimamente o crime que vinha sendo imputado a ele é o tráfico, né? Inclusive tem informações que ameaçava até vizinhos, porque os vizinhos denunciavam essa movimentação na casa, né? Então é um indivíduo que usava os amigos até para fazer essas ameaças. Agora um detalhe importante, doutor, porque quando a gente vê uma pessoa deficiente, geralmente desperta na gente solidariedade. Quem vai imaginar que alguém que está passando com a cadeira de rodas, está ali com um papelote ou com droga, com uma porção de maconha, de cocaína. Então essa condição de parapréstico até ajudava ele a praticar o tráfico, né? Sim, a gente até se solidariza quando vê uma pessoa nas condições. Mas esse Divaldo, eu já recebi informação aqui de pais dizendo que ele, quando está na rua, oferece para menores que estão indo para a escola. Então é um rapaz que a primeira vista é inofensível, mas é extremamente perigoso, né? Até pelo efeito que causa. Por exemplo, um rapaz desse, embora os seres traficam em pequenas quantidades, é o rapaz que vai viciar o filho do vizinho, o amiguinho de um amigo dele. E aí causa toda uma consequência aí na sociedade que depois é difícil, como já estamos atualmente, né? Nós temos aí o flagelo aí do crack e dessas drogas pesadas aí. Doutor, eu queria mais uma vez aí parabenizar pelo trabalho. O pessoal já está em clima de feriado, de finado. E o doutor está trabalhando, está resolvendo as questões, cuidando aí da segurança da comunidade. Eu sei da dedicação não só do delegado, mas de toda a sua equipe aí na delegacia de Faxinal, que cuida aí de alguns municípios aqui da nossa região. Então parabéns mais uma vez. Obrigado, Viníbal. Mais alguma observação sobre a sua ocorrência? Não, né? Não, não. Com relação a esse rapaz, nós estamos fazendo o encaminhamento dele para o complexo médico penal, né? Porque ele necessita de cuidados especiais, então não tem como abrigar nessa delegacia. E hoje mesmo já está sendo encaminhado para Curitiba. Tá bom, obrigado pelas informações. Obrigado. Aí o doutor Antônio Silvio Cardoso é delegado de polícia da cidade de Faxinal e veja só o absurdo. O indivíduo paraplégico, deficiente e praticando tráfico de drogas. Utilizava cadeira de rodas para carregar maconha, para carregar cocaína, para carregar outros tipos de entorpecente e para vender lá na cidade de Faxinal. É série de denúncias, mas tinha gente que nem acreditava. Que um deficiente físico pudesse estar comercializando droga no município de Faxinal. Então a polícia investigou, montou campana, né? Apurou certinho e conseguiu, num bom trabalho, o delegado doutor Antônio Silvio Cardoso, Mistake de Melo, Pereira, né? Que é investigado. O pessoal da equipe de Faxinal conseguiram chegar nesse indivíduo e ele está preso. Ele e a mãe, o que é mais vergonhoso ainda, né? Porque a mãe, quase 60 anos, 58 anos de idade, a mãe também participava, o que tudo indica, pelo menos é a suspeita, né? De que a mãe também participava, era conivente do tráfico de drogas na cidade de Faxinal. A situação preocupante, porque daí a gente vai observando que realmente o tráfico, a droga, está encalacrada em todos os cantos e é por isso que os pais precisam ficar atentos com os seus filhos, principalmente os filhos adolescentes. Então informações aqui da Rádio Nova Era.